Estamos na rua Saúl Sebastião Bizerra, no bairro João Paulo II e hoje o prefeito Cícero Lucena assinou a ordem de serviço para pavimentação com drenagem e calçadas acessíveis desta rua e de mais 12 aqui do bairro João Paulo II Solenidade contou com a presença do prefeito Cícero Lucena, de auxiliares da gestão municipal e dos moradores do bairro e essa era uma demanda antiga da participação popular A maioria dessas demandas de ruas para serem pavimentadas, sonho agora concretizado pela prefeitura de João Pessoa eram demandas muito antigas dos antigos orçamentos participativos e democráticos e através da Secretaria de Participação Popular, com o diálogo permanente com a população da 5ª região em que o João Paulo também está inserido, nós pudemos facilitar, agilizar junto a CEINFRA junto aos demais secretários responsáveis por essa obra a concretização desse grande sonho, dessa grande obra para a população É verdade, é muita alegria, satisfação e a gente agradece a gestão pela obra tão esperada há tempo E nós estamos felizes por essa realização porque há muito tempo nós estamos esperando há mais de 20 anos que nós moramos aqui nessa rua, eu moro e passamos, entra prefeito, sai prefeito e nada dessa rua ser calçada há promessas, mas graças a Deus, finalmente já está decretada A diferença é que antes nós estávamos dando ordem de serviço segunda e sexta e agora é praticamente todos os dias Hoje são 13 ruas aqui no João Paulo Amanhã estaremos em Mangabeira com o prefeito Silvio também assinando ordem de serviço no padrão da nossa gestão, que é com drenagem, com calçadas padronizadas com acessibilidade para o cadeirante, com piso tátil Aqui é um investimento de 2.115.000 reais É muita alegria, felicidade, porque a gente está tendo a capacidade de atender e de olhar e de cuidar de toda João Pessoa em todas as áreas que é atribuição e responsabilidade da gestão municipal Você num dia desse com chuva que mostra exatamente a necessidade de se buscar na velocidade que estamos buscando solucionar o problema de falta de pavimentação na nossa cidade Demonstra que estamos acertados na nossa decisão de buscar calçar João Pessoa toda Serão mais de mil ruas nessa primeira etapa e se Deus nos permitir, um dia nós vamos ver em breve João Pessoa totalmente pavimentada